Olha só que satisfação estar aqui ao lado da nossa Mariane Dokonski, mais uma vez, não é? Apresentando a população da Baixada Santista, os frequentadores do Pra Amar Shopping, a coleção Primavera e Verão 2019 e 2020. O Pra Amar chega à sua 11ª edição, né Mariane? 11ª, Pedro. Parece que o tempo passou voando, né? Você acompanhou desde a 1ª. Cada uma delas, né? É muito gratificante e mais uma vez surpreender o nosso público. Espero que todos gostem muito das surpresas que foram preparadas. Mas é mais um ano de Fashion Day, mais um desafio. E pelo visual, você já vê que a Mariane e toda a sua equipe se superam a cada ano, né? O Backstage foi montado para o evento, né? Essa movimentação muito gostosa do períodozinho anterior à primeira entrada. Serão duas entradas, né? Isso, serão duas entradas. Aqui o Backstage é onde tudo se prepara, os modelos se trocam, se produzem. Nós temos o Oswaldinho maquiando, a Clô ajudando ali a preparar os modelos com a Maritza, que é a produtora de moda. Mas, principalmente, onde os nossos convidados vão estar aqui também usufruindo. É um momento mais intimista, né? Nos intervalos do desfile e também do workshop do Torquato. É um Backstage, é um lounge então também, né? Para recepcionar aí convidados especiais. Bom, vamos falar um pouco sobre a programação. Eu vou já adiantar vocês, serão aproximadamente 60 lojas, cada um com dois looks, né, Mari? Isso. Algo em torno de 30 modelos desfilando em duas entradas, como eu falei. Mas, além disso, tem toda uma movimentação e uma programação que o Shopping preparou, né? Nós vamos ter o tributo à Charlie Brown, né? Sim, o tributo à Charlie Brown vai o dia todo. Bruno Graveto, né? O Bruno Graveto de tarde até a noite. Nos intervalos de cada entrada de desfile e também do Torquato, eles entram e fazem o som aí, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa cidade, quem não gosta do Charlie Brown. Sim. E eles são maravilhosos, esses meninos. Além disso, a gente tem, então, as duas entradas que você falou do desfile, né? A primeira agora, daqui a pouco. Depois a gente tem o Torquato no workshop falando de visagismo. Que é santista também e faz sucesso em nível mundial, né? Faz sucesso mundial, tá lançando o livro, fala a nossa língua e a mulherada ama. A mulherada e o público em geral, porque ele fala de tudo aquilo que nós gostamos. Mari, para a Márcia Jandeira, ele acaba sendo itinerante dentro do shopping também. Vocês vão mudando, às vezes, o local de apresentação e de desfile, né? Sim, sim. Esse ano, a maior novidade que nós temos é que o desfile não é lá embaixo, na Praça Central, no lounge, aqui no segundo piso. Nós transformamos o lounge numa imensa passarela, com túnel de luzes, com uma série de outras novidades. E espalhamos pelo shopping outras ações, né? Então, ilhas de experiência no térreo, que é justamente para as pessoas também se prepararem, se maquiarem, curtirem um pouco desse universo. E transmissão simultânea. Então, quem estiver no térreo, vai assistir ao vivo o que está acontecendo aqui em cima também. Que legal. Daqui a pouco eu vou colocar tudo isso no ar, dando um aperitivo para vocês. Mas, olha, antes eu quero... Eu deixei para o final, porque normalmente, eu diria que já deve ter chegado nas centenas de vezes que eu entrevistei a Mariane com muita satisfação. Eu acompanho o trabalho dela e a carreira dela desde a inauguração do shopping. O shopping inaugurou em abril, dia 27 de abril do ano de 2000, né? O ano que vem completa 20 anos. 27 de abril é a data, inclusive, do aniversário da Karina Mendes, filha do nosso saudoso Armênio Mendes, né? E a Mariane entrou em julho de 2000, né? Como gerente de auditoria. E aí a Mari foi crescendo, foi crescendo. E eu sempre a apresentei, na maioria dessas centenas de entrevistas, eu sempre a apresentei como superintendente do Praia Mar Shopping. Hoje, esse ano de 2019, aliás, é um ano especialíssimo para a Mariane. Porque a Mari hoje é mais responsável só pelo Praia Mar Shopping. Qual é a tua área de abrangência agora, Mari? Na verdade, agora eu sou superintendente geral da divisão de shoppings do Grupo Mendes. Eu dou suporte à equipe aqui do Praia, que tem um novo superintendente que vocês vão conhecer, que é o Maçom. Dou suporte à equipe do Brisa, que tem lá como superintendente a Mônica. A equipe do Corporate, que é o nosso edifício comercial e multiuso, aqui é anexo ao Praia Mar, e que tem como gerente lá o Eder. E os novos projetos que estão no forno e muita coisa boa que há por vir. Graças a Deus o Grupo Mendes trabalha muito. Faz acontecer aquilo que a gente sonhou também. Mari, só para a gente concluir, é uma pergunta recorrente, mas que é obrigatória, novas operações no shopping? Olha, inauguramos muitas coisas agora aqui recentemente no Praia Mar. Essa semana a gente acabou de inaugurar o Gendai, que é uma operação de comida japonesa fantástica, muito legal, exclusiva em Santos. Um pouco antes, o All Beefs, que é de grelhados, além de Casa das Cuecas, Granado, Intimissime, Piticas, e muito mais aí que veio esse ano. Esse ano foi um ano muito bom, o departamento comercial trabalhou super bem. E ainda tem aí umas duas novidades para sair do forno que não dá para anunciar. Dá para contar ainda. Olha, eu conversei com a nossa Mariane Dokonski, que durante muito tempo foi superintendente aqui do Praia Mar Shopping. E agora a Mariane hoje é responsável por todos os malls do Grupo Mendes, né? E responsável, superintendente agora do Praia Mar Shopping. Nós estamos aqui com o Ellington Maçom. Há seis meses, né, Ellington, aqui. Já deu para pegar o clima, a atmosfera, que a coisa aqui é efervescente. O shopping não para, né? Verdade, o shopping nem pode parar, né? O shopping tem que estar vivo o tempo todo. Temos que estar sempre preparando ações. Hoje o Fashion Day, daqui a pouco a chegada do Papai Noel. E assim, várias ações, né? Vêm muitas coisas, muitas novidades por aí ainda. É muito trabalho para preparar isso, com bastante carinho para o público aí. E gerar um pouco da experiência hoje no varejo, né? Olha, como jornalista, eu poderia tentar me aproveitar de uma suposta recém-chegada do Ellington, né? E buscar com ele as informações da campanha de Natal, as informações da decoração de Natal, que são sempre uma grande surpresa para o espectador. Mas nem isso eu poderia fazer, porque o Ellington é recente aqui no Praia Mar, mas já tem uma larga estrada aí, né? Na área de shoppings, né? Você veio do sul do país para cá e sabe que, naturalmente, né? A surpresa é o grande segredo. Principalmente na principal campanha do ano, que é a campanha de Natal, né? Verdade, verdade. Acho que esse segredo eu não posso entregar agora de bandeja, né? Já pensou, né? Temos que esconder um pouquinho ainda, segurar a ansiedade. Tá chegando, né? O ano tá voando e o Papai Noel já tá preparando os presentes, acabando de embalar para chegar. Tem algumas dicas aí, ó. Pra quem souber deduzir bem. É, eu tô me dizendo uma coisa. Você veio, como eu falei, do sul do país, mais especificamente de Santa Catarina, né? Não foi isso? Isso, verdade. Santa Catarina. Hoje, vivenciando, né? É o teu primeiro Pranamaro Fashion Day. Você consegue traçar uma relação, uma analogia entre como se respira a moda lá no sul do país? Como se respira a moda aqui no litoral do estado de São Paulo? Você vê coisas que são semelhantes? Você vê muitas diferenças? Regionalismo? Qual é a tua análise? Apesar que a gente tá em plena execução do Pranamaro Fashion Day, Mas já dá pra ter uma análise, um comparativo? Olha, depois dessa transição que eu posso te falar é que o Brasil tem vários países dentro do mesmo país. É, né? Não tem como comparar, são culturas, assim, totalmente diferentes. Lá tem um pouco mais forte a cultura galdéria, né? Que veio já enraizada ali na região que eu estava também. Aham. Então, assim, a moda é diferente na região. Santos também tem a sua pegada diferente por estar mais próxima à capital de São Paulo. Então, tem mais a diversidade, ela pratica mais, ela aceita mais fácil essa diversidade na moda. Já botei um papo aqui com a Cátia Camila, que é a gerente de marketing aqui do Pranamaro. Numa tarde e noite extremamente esperada, aguardada, né? Uma sociedade muito grande. Eu nem vou contar os bastidores que a Mariana estava te medicando aqui agora. O meu amedicador de cabeça, a coisa toda, a correria é grande. Mas só de ver essa movimentação, essa firmeza do shopping, deve dar muita satisfação, né, cara? É, dá uma satisfação de a gente ter feito um evento, né? Como todos os anos, com muita dedicação, com muito critério, com muito carinho, com muita estratégia para atender os nossos clientes e, principalmente, nossos lojistas também, né? E todo ano vocês criam algo diferente. Esse é o teu terceiro, para a Marfa Chodei, que você está há dois anos e pouquinho aqui, dois anos e meio, aproximadamente, né? Isso, isso. Agora, este ano, né, além de tantas outras novidades, esse backstage barra lounge aqui está fazendo sucesso tremendo, né, cara? Existe uma novidade, inclusive, em todos os eventos de moda que já aconteceram no litoral paulista, né? Nunca houve um backstage como nos grandes desfiles de moda dos grandes centros do mundo, né? Então, hoje, nós estamos aqui recebendo alguns convidados, né, parceiros, para participar um pouco desses bastidores da moda, de como que, sabe, aquela adrenalina diante das modelos entrarem em cena. E mesmo tendo todos esses bastidores que a gente está trazendo para esses convidados, a gente tem um maravilhoso bar de gin, nós temos um buffet aqui com a Renata Gaia, que foi a nossa parceira esse ano. Obrigada, Renata. Competentíssimo, aliás. Isso. E o Oswaldinho, que é o, né, o nosso maquiador e cabeleireiro oficial do evento. Então, aqui, o pessoal, além de degustar o gin, de degustar aí as comidinhas da Renata, eles podem ver os bastidores desse desfile. É verdade. E, olha, eu estou colocando no ar também a convidada especial, que é a Bárbara França, né, que vai estar desfilando hoje. Isso, ela veio desfilando pela Les Alès, né? Les Alès, uma parte de todo o contexto do desfile, né? Deixa eu te parabenizar, Cátia, porque eu estou observando também uma coisa. O shopping, ele tem uma série de lojas que fazem parte desse universo de moda e que estão participando hoje. São algo em torno de 60 lojas, né? Mas, claro, que existem as lojas que trabalham com outros produtos. Afinal de contas, o mix do shopping é muito variado. E eles fizeram uma logística, isso não é fácil, que permitiu que as lojas continuassem funcionando normalmente. Se você observar, estou colocando as imagens, quem quiser fazer compras em qualquer loja aqui onde está acontecendo o desfile, simultaneamente o desfile vai poder fazer, quer dizer, não pode atrapalhar a vida comercial em nenhuma loja, foi muito bem elaborado. É, até muito pelo contrário. Nosso objetivo é gerar a venda para os nossos lojistas e favorecer, né? Mesmo porque tem vários lojistas que estão fazendo seus eventos próprios dentro das lojas, aproveitando esse dia que a gente dedicou a loja. Que tem uma movimentação ainda maior do que o normal que o Bramar já tem, né? É, a gente recebe uma quantidade bem maior de pessoas nesse dia do fechamento. Sim, naturalmente, não deve ter sido fácil vocês equilibram nisso, a gente sempre fala. É um evento preparado durante muito tempo, né, cara? É, a gente, esse ano, por exemplo, nós já estamos pensando no ano que vem. É, é, a gente prepara... É que nem carnaval, terminou de chile, já começa... Terminou um, a gente já começa o outro. Fernando Torquato aqui conosco, ele que retorna, né, ao Praia Maior Fashion Day. Eu estava comentando com ele, nós tivemos o prazer de entrevistar ele em 2015, quando ele veio aqui fazer a primeira workshop, hoje ele vai falar sobre visagismo. Naquela ocasião, Fernando, você comentava comigo que era a tua primeira palestra, a tua primeira workshop em Santos. É verdade. Ainda que você seja nascido aqui, né, Fernando? É verdade, são 25 anos já, né, de carreira. Esse ano completo, né? Sim, sim. E, curiosamente, eu vim pouquíssimas vezes aqui, de uma maneira muito feliz, né, no evento há três anos atrás. E eu fiquei super impressionado como ainda cresceu o evento, né, pra tudo mais bonito, mais interessante. Pra mim, sempre é um prazer estar aqui em Santos. Eu já já vou explorar um pouquinho com o Fernando a respeito, né, do visagismo, que é o tema da palestra dele, da workshop dele hoje. Mas antes eu quero explorar com ele, né, nesses 25 anos que ele completa aí, em 2019, de carreira, quais são as novidades. Sei que você está lançando o livro com o teu nome, Torquato, que é um livro de fotografia, acho que é a tua primeira grande paixão, né? Sim, sim. Eu comecei tudo, na realidade, por conta da fotografia. Eu tinha uma paixão, né, fiz faculdade de comunicação visual. Eu tinha fotografia como uma das matérias. E ao longo dos exercícios ali, né, dos trabalhos de faculdade, eu convidava uma amiga pra maquiar, pra fazer foto. Eu olhava na revista, faça assim, faça assim. O cabelo, eu prestava muita atenção também aos cabeleireiros que minha mãe ia. E de uma maneira muito autodidata, né, e orgânica, eu fui incorporando essas três atividades, né, pra criar um visual. E, eventualmente, até o styling também, né, a questão da roupa, ou pelo menos escolher bem tudo o que eu queria. Isso virou uma forma de trabalhar, né, virou uma marca registrada minha. E esse livro celebra esse tipo de profissional que eu me tornei, onde a foto, o cabelo, a maquiagem, muitas vezes a produção de moda, eu fiz por mim mesmo. Então, é um trabalho bem autoral. E não deve ter sido fácil pra você selecionar, compilar, em 25 anos de carreira, as fotos que você ia publicar no livro, né? É bem complicado, porque eu trabalhei com muita gente bacana, interessante. Gente que, além de interessante, bacana, eu amo, né? Eu queria que comemorasse junto comigo, mas é complicadíssimo. Sempre tem gente que não dá pra colocar. E você, por coincidência, na semana que eu ia lançar o livro, eu encontrei com todo mundo que eu não coloquei no livro. Parece coisa, né? É, eu falei, meu Deus do céu, eu não dava nem pra convidar pra ir no lançamento, né? E alguém chegou a conversar, Puxa vida, Fernando, não me colocou, chegaram lá. Teve, não. Existe essa... É, é porque eu tenho, graças a Deus, eu criei um círculo, né, de profissional, de amizade muito grande. E as pessoas gostam muito de mim, confiam muito em mim. Né, e, obviamente, que eu tive um critério pra escolha. Sim. Agora, teve um caso que uma pessoa me ligou, adorei o livro, já comprei, mas por que minha foto é tão pequenininha? Sinta-se feliz por estar nele, né? Não. Abre uma brecha aí pra uma segunda edição também, né? Quem sabe, né? Ah, não, certamente. Como eu digo, né, a última frase do livro é essa, que é um livro comemorativo, mas também um ponto de partida pra uma nova fase. E, obviamente, eu vou poder comemorar com outras grandes amigas e pessoas que eu vier conhecer no futuro. Claro. Olha, só pra concluir, que eu sei que eu tenho pouco tempo, Fernando, daqui a pouco vai estar, né, em contato aí com todo o público aqui do Pramar Shopping. O que vai ter como base, como esqueleto do Torque Shopping hoje sobre visagismo? Ah, vou falar um pouco sobre visagismo, né, o conceito. Falar um pouco também sobre a questão da beleza holística hoje em dia. Aham. Hoje em dia a beleza está de dentro pra fora também, corpo e alma, essa integração. E vou exemplificar mostrando retratos também que eu fiz de grandes celebridades e que vão ali, né, em fases diferentes de idade ou com intenção diferente de resultado, vão ajudar que as pessoas entendam o que eu pretendo falar a respeito. Tchau. 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 Tchau.